Gente, estão falando sobre constelação familiar, eu vou fazer agora o atendimento ao vivo, porque é importante que as pessoas também tenham as suas questões, para que a gente veja o que o campo nos mostra também no dia de hoje. Então, vamos lá. Alô? 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 Outra? Então, vamos lá. Alô? 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 Oi, quem fala? Bom dia, Bernadette. Bom dia, Bernadette. Pode fazer a sua pergunta. Simone, eu já conheço constelação através da Eletria Elegate de Jundiaí. E, finalmente, eu estou com uma questão. Eu tenho um filho de 30 anos e ele tem uma alergia à temperatura, ao frio. E eu não sei se isso é um padrão meu, porque eu já fiz alergia quando pequena, mas a dele desenvolveu ao frio. O meu era a alimentação. Você teve, então, quando você era pequena, você tinha alergia também? A alimentação à pimenta. A pimenta. E alguma outra, alguns outros alimentos. Só que ele desenvolveu diferente, é uma mais rara. Até o médico falou que poucas pessoas têm esse tipo de alergia. E é ao frio. Ele sai em um lugar muito frio, ele fica com os caras. E eu fico pensando, não sei se eu queria chegar pra ele, se é um padrão meu. Eu fico em dúvida, eu queria que você tivesse esclarecer essa dúvida pra mim, pra poder ajudar o filho, né? Com quem ele mora hoje? Ele é casado, mora com a esposa. Mora com a esposa. E ele tem essa alergia há quanto tempo? Desde os 15 anos. E aconteceu algo, mais ou menos, nesta época, na vida dele, uns dois anos antes? Aconteceu na nossa família. Ele tinha uma empresa, e acaba perdendo a empresa, e foi difícil pra nós, e ele era adolescente nessa época. Eu acabei falando pra ele, depois que eu conheci constelação, eu aprendi que a gente não deve, mas eu achei que a gente tinha que ser sincera e contar, né? Como ele já era adolescente, e ele tinha que ser muito amigo, né? Eu acabei falando tudo o que aconteceu. Mas o que aconteceu na empresa? Acabou falindo a empresa, nós perdemos uma casa, a gente perdeu tudo. Ficaram que começou a viver. Eu acabei falando tudo o que aconteceu, e eu acabei falando tudo o que aconteceu com a família de vocês, ou seja, com você e com o seu marido. Eu e a minha esposa, ele e eu tenho uma filha também. Tenho uma filha. Tenho uma filha. Tá. E depois disso, vocês se reergueram? Enfim. Desculpa, eu não entendi. Depois dessa quebra dessa empresa, dessas perdas, vocês se reergueram? Sim. Inclusive, no momento, a gente tá muito bem. Que bom. Temos outra empresa e ela tá caminhando. Uhum. Vocês têm algum aborto? Aborto? Na minha família, não. Eu falo, eu e meu marido, nós não fizemos. Eu não sei se eu tenho nenhum problema, né? Uhum. Tá bom. Vou falar um pouco aqui sobre isso. Ele teve algum... Ele começou a ter essa alergia e isso prejudicou ele em alguma coisa nos estudos ou em alguma coisa? Não. Ele foi muito bem nos estudos, fez faculdade pública, ele tá muito bem profissionalmente. Mas, é assim, no momento, ele tá viajando. Ele foi para um lugar que tá frio. Então, tem toda aquela preocupação de comprar aquele monte de roupa, tudo frio, levar remédio, se caso precisar. Uhum. E a sua família vem de onde? Acabou roteando essa preocupação toda com isso, né? A sua família vem de onde? Você é descendente de que... de que país? Da minha mãe, que são portugueses. Portugueses. A mãe dela também tem parte com os índios, eu descobri há pouco tempo. E por parte do meu pai é Itália, é italiano. Agora, do meu marido, eu não sei se... é espanhol e italiano também. E essa mistura de portugueses com índios, isso se deu de uma forma boa? O que você sabe sobre essa história? Não, não foi muito boa, não. Inclusive, eu já pude olhar pra isso. Uhum. E há pouco tempo também eu soube que a avó, a mãe da avó, né? Então, no caso, a minha avó, ela foi casada, assim como foi, sabe quando força, laça, pessoa? Sim. E é casada contra a vontade. Tá. Tá bom, eu vou falar um pouco sobre isso e vamos ver o que pode vir aqui, tá bom? Mas antes eu vou fazer um escalar com você. Escolhe um número de 1 a 7. Pensando nessa alergia sua e do seu filho. 4. 4. O número de 1 a 4. 2. O número de 1 a 17. 10. O número de 1 a 44. 31. Número de 1 a 8. 5. E o número de 1 a 7. 3. Com quantos anos você desenvolveu o seu problema, que você tinha alergia? Você era criança? Eu me lembro bem na fase da adolescência, também, dos 11, 12 anos. E tinha acontecido algo também na sua vida nessa época? Nessa época, que eu me lembro não. Você ia bem na escola? Nessa época eu tive que começar a trabalhar e eu ia bem na escola até aí. Mas quando eu comecei a trabalhar, pra ajudar em casa, né, eu comecei a ir mal na escola. Acabei saindo da escola. Você acabou saindo da escola? Isso. Eu gostava muito de estudar. Mas como eu precisei ajudar em casa, fui trabalhar, eu tinha muito sono. Eu chegava na escola muito cansada e eu acabei abandonando. Depois, mais tarde, depois de casada, depois de estudar. Tá bom. Porque aqui mostra que tem algo a ver exatamente com também essa dificuldade de... Dificuldades financeiras que trouxeram esse medo da nutrição. Porque mostra que de ficar sem nutrição, entendeu? Tem alguma memória aí no seu sistema que a gente tem que realmente olhar através da constelação. Mas eu vou falar um pouco sobre isso, então, aqui através do rádio, tá bom? Tá ok. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo. Um beijo. Então, gente, é interessante. Sempre quando algo se repete, né, a gente vê que ela tá bem atenta a isso. Porque isso aconteceu com ela e você vê que isso também estartou no filho dela quando eles passaram um momento de dificuldade financeira. Então, quando ela passou esse momento, ela teve que deixar a escola porque aqui mostra uma exaustão. Às vezes, essa exaustão pode vir de alguém do sistema. Quando a gente tem histórias, como o caso da bisavó dela, né, que foi laçada, né, pra se casar. Por isso, eu fiz todas essas perguntas pra que a gente possa identificar, né, algumas coisas. Porque por telefone, né, ou aqui, às vezes, dá pra entrar de forma mais simples no campo. Mas o ideal é a gente realmente deixar o campo se mostrar e dar oportunidade de mostrar o que ainda falta ser visto, né, dar um lugar a essa sua bisavó, a esse português. O Brasil passou, né, por essa história de colonização porque precisava também disso. Então, é muito importante que as pessoas que se sentem vítimas, né, que são os índios e os europeus possam se olhar. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, de uma constelação que foi feita em Maceió, que foi tão bonita, mostrando o quanto, né, os ambos precisavam, né, o quanto foi muito difícil, tanto pros portugueses quanto pros índios, né, pra o que essa, o que acarretou dessa mistura, né. Então, toda vez que fala de pele, né, pele tem a ver com limite, a pele também, às vezes, tem a ver com raça, a mistura das raças, o quanto não é aceito ainda, ou não foi aceito, um casamento dentro de um sistema familiar. E quantas perdas tiveram nisso, né, então, quando a gente vê que, às vezes, um casal fale, né, ou tem dificuldades e depois consegue se reerguer, ou seja, a quem eles estão dando também um lugar de dificuldades, né. Então, a nutrição, que muitos tiveram problemas, né, os imigrantes por causa da guerra, então, porque não tinham comida lá, vieram pro Brasil, porque aqui tinha formas e formas de ter, né, alimento. Então, é importante você dar um lugar a essa sua bisavó, a esse casamento, né, com este português, porque faz parte, né, e é interessante, por isso que eu perguntei se o filho dela atrapalhou os estudos, porque, pra ela, atrapalhou, porque os portugueses, de alguma forma, eles trouxeram a parte intelectual, a cultura, não que os índios não tivessem, tinham do jeito deles, né, mas essa mistura, tudo o que acontece na vida, ela é necessária pra evolução. Então, quando a gente dá um lugar, né, tanto aos índios quanto aos portugueses, que vieram, e daí todo mundo fala, ah, mas eles vieram, mataram, fizeram, mas os índios aprenderam também a não confiar tanto, né, eles confiaram demais, e a gente aprende com essas histórias, mas todos nós, os nossos brasileiros, nós temos uma mistura imensa aqui de europeus, né, com os nativos, enfim, e a gente precisa dar um lugar a isso, né, a não excluir nenhuma parte. Então, os portugueses, eles deram essa oportunidade da gente crescer e intelectualmente se desenvolver, porque eles, a Europa já vivia isso, né, de uma fase intelectual de um outro nível. Então, é importante, né, e o quanto os portugueses também aprendem com os índios, né, em tudo, na sabedoria, no cuidado com a natureza. Então, a gente vê o nosso país nisso, a gente não cuida da nossa natureza, né, algumas pessoas só pensam em dinheiro. Por quê? Porque ou nós estamos identificados com essa corrupção, né, com tudo o que aconteceu na nossa colonização, ou a gente está identificado somente com os indígenas, né, com os índios. E daí a gente tem dificuldade de estudar, tem dificuldade de fazer uma faculdade, tem dificuldade de aprender um outro idioma, né, porque nós negamos essa outra origem. Então, é muito importante que você veja em você e o seu filho veja nele, não sei em que parte ele foi viajar, mas deve ter sido em alguma parte, ou foi, né, para a América que está frio, ou foi para a Europa, enfim. Alguma parte fria? E se ele foi para a Europa, com certeza tem algo aí muito importante para ele ver. E é isso, né, a nossa pele é eu confio no outro. Você tem que dizer isso ao seu filho, né, para ele confiar mais nas outras pessoas, ou saber o limite da confiança também, né, esse termômetro que todos nós temos, né, e que foi um aprendizado muito grande para os indígenas, e a gente vê hoje quantas pessoas falam, ah, mas eu sou vítima, e o outro fala, não, mas eu que sou o que corrompe, o que se aproveita. Então, a gente tem que sair desses dois estados, né, e buscar algo que é muito mais amplo do que isso, que é sempre numa compra, numa negociação, numa relação, tem que ser algo que seja bom sempre para as partes, para todas as partes. E quanto mais a gente sai do nosso estado do eu quero aquilo para mim, mas eu vejo como aquilo pode beneficiar aquilo que eu vou fazer, ou aquilo que eu vou comprar, ou aquilo que eu vou negociar, pode beneficiar sempre a todos, incluindo a natureza, que isso é muito importante também. Então, espero ter te ajudado, foi isso que veio para mim do seu campo, e é importante que você mostre depois esse vídeo que eu vou disponibilizar, né, para o seu filho também, tá bom? Então, um grande beijo para você. Gente, então é isso, a oportunidade que nós temos de ampliar o nosso olhar em relação à vida, nós estamos aqui para olhar, para observar, nós não estamos aqui para simplesmente passar pela vida como se a vida não existisse, né? Então, ela existe, ela está aqui na nossa frente. E cada vez que nós ficamos mesmo no estado presente, nós conseguimos ficar num estado de observação, observar os seus próprios sentimentos, observar o seu corpo, que aquilo te conecta ou te desconecta, aquilo te dá força ou te tira força. Isso com o alimento que você vai comer, com a pessoa que você vai se relacionar, com a escolha que você vai fazer. O seu corpo fala para você, nossa, isso tem força ou não tem força? Isso eu quero ou eu não quero? Então, a gente aprender a perceber, né? Ficar mais presente, porque é aqui que está a nossa evolução.